Canal Politicagem Paralela com o pré-candidato ao governo do Estado pelo PT, Edgar Preto. Edgar, o fato do dia em relação à esquerda, como é que ficou essa reunião com o PSB, digamos, a soma em torno do teu nome aumentou ou se manteve como estava? Não, tem aumentado o desejo do campo progressista do Rio Grande do Sul de estarem unidos já no primeiro turno. Vocês lembram quando o presidente Lula esteve aqui em Porto Alegre, ele deixou um pedido para todos nós. Uma bronca quase. É, façam uma rodada novamente, sentem ao redor de uma mesa, exercitem todas as possibilidades para constituir essa união. E nós do Partido dos Trabalhadores, nós do PCdoB e do PV, que formamos uma federação, estamos fazendo, percorrendo esse caminho. Hoje teve a nossa federação com o PSB e na sequência nós queremos conversar também com o PSOL. Eu e o Pedro Ruas temos conversado quase todo santo dia. Eu tenho conversado muito com a minha amiga e companheira Manuela Dávila, que também tem se esforçado muito para construir essa unidade aqui. Então eu sinto que além dessa vontade das lideranças dos nossos pré-candidatos, tem também uma vontade da nossa base política dos partidos. Então nós temos tudo para dar esse passo. Nós precisamos estar unidos, formar um palanque potente aqui no Rio Grande para o presidente Lula, irmos para o segundo turno no Rio Grande e vencer as eleições. Nós temos que reconstruir esse Estado. Mas hoje de tarde, Beto Albuquerque, o que o senhor percebeu, ouviu dele em relação a uma eventual unidade com o PSB? Olha, o PSB também expressou esse desejo porque a nível nacional já estão coligados com o presidente Lula. E tem também um pedido à direção, porque tem um candidato a vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, que também impede que o PSB do Rio Grande do Sul faça esse esforço. Então nós vamos, com muita disposição, continuar esse diálogo que nunca fechou. Tentar, de todas as formas, estarmos juntos já no primeiro turno para a gente dar potência à campanha do presidente Lula, que é a nossa prioridade aqui no Rio Grande e no Brasil.